Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receitinha top de linha, show de bola. Simples, saboroso e uma verdadeira maravilha. Eu vou ensinar, olha como que se faz, um brigadeirinho de colher. Gente, que é de tirar o chapéu. Pensa num negócio bom. E essa receitinha, ela é muito legal, que você pode tanto servir ela como sobremesa, como você também pode fazer pra ganhar um dinheirinho, gerar uma rendinha extra num tempo tão difícil que a gente anda passando. Dá uma olhadinha aqui, só pra vocês verem como que ficou esse docinho. Gente, olha a cremosidade disso daqui. Você come isso aqui? Come isso aqui brincando, gente. Sem medo de ser feliz. Uma receitinha simples, barata, que você faz sucesso com adulto. Você faz sucesso com as crianças. A hora que você serve isso aqui, olha, é sucesso garantido. A lista dos ingredientes, olha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Enquanto isso, você já se inscreve no canal. Clica no sininho que tá aí no cantinho aqui. Escolha a opção todas pra que você receba minhas atualizações. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, já dá um likezinho, que é esse joinha aqui, ó, que tá aqui embaixo da tua tela. E se possível, deixa um comentário, que é o teu like, que é o teu joinha, e o teu comentário é que faz o meu canal funcionar. Vou adiantar todas as coisas aqui e na sequência eu volto com vocês. Bom, pessoal, pra nós fazermos o nosso brigadeiro, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Margarina, mistura láctea, mistura de leite, chocolate 70% ou nescau. Aqui, ó, margarina ou ovo. Não significa que nós vamos utilizar os dois. E nem esse aqui, que nós vamos utilizar os dois. Então, quer dizer o quê? Se você não tem esse ingrediente, você pode usar a gema desse daqui. Você só tira aquela pelinha que envolve a gema e usa ele, porque a margarina e a gema tem a função de nada mais do que só dar brilho. E aqui, ó, se você não gosta de muito açúcar, você troca pelo chocolate 50% ou 70% cacau. Se você não tem esse, você usa esse, tá bom? Hoje nós vamos fazer ele com a misturinha mais simples que a gente tem. Vou tirar esse daqui e vamos tirar esse daqui. Vamos utilizar somente esses ingredientes. E nós vamos fazer um brigadeirinho bem legal. Vocês vão ver que legal que fica. Aqui na minha panelinha, olha, nós vamos colocar a mistura de leite, né, que é semelhante ao creme de leite. Vamos colocar também, ó, a mistura láctea, que é semelhante ao leite condensado. E aqui, ó, já comecei a pôr, olha, a gema de ovo. Ó, tirei a pelinha que tá vindo junto. Aqui ela vai cair praticamente lisa, ó. Ó, vamos tirar esse saquinho que aqui envolve. Agora, com o auxílio de um fuê, nós vamos simplesmente fazer isso aqui, ó. Pronto, tudo misturadinho. Agora, vamos acrescentar o chocolate em pó. Tô usando o Nescau. Vamos misturar até ele ficar aquela mistura bem homogênea, sem nenhum grumo. Fazer tudo isso aqui, gente, antes de pôr no fogo. Porque depois no fogo dá um desesperinho, né, gente? De não ver gruminho ali. Aqui é mais fácil. Prontinho, pessoal. Tudo misturadinho. Prontinho, então agora vamos pôr isso aqui no fogo. Bom, pessoal, aqui, olha, liguei o fogo. Fogo baixo. Faz um movimentinho de oito dentro da panela. Pra que o seu brigadeiro não grude no fundo. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Ele começou a ferver. Como se trata de um brigadeiro de colher, então ele não pode ser muito duro, porque senão a colherzinha quebra. Aquelas colherzinhas plásticas quebram, se você for fazer. Principalmente se você for fazer pra revenda. Chegou nesse ponto aqui, ó, olha, que ele tá bem denso, então você vai desligar. E olha o brilho dele, gente, pra vocês verem. Dá uma olhadinha. Olha, com a gema de ovo. Então vamos deixar ele dar uma esfriadinha. E a hora que ele esfriar eu volto com vocês. E a gente já põe nos copinhos e vocês vão ver que legal que fica isso aqui. Então, pessoal, aqui está o nosso brigadeirinho de colher. Gente, pensa num negócio bom, um negócio gostoso e um negócio que rende. A hora que você servir isso aqui, você vai fazer bonito. E se você quiser também, você pode vender. Eu coloquei esse daqui. Se você não quiser, você pode servir em porçãozinho individual também, ó. Eu acho assim que ele fica mais elegante, né? Mais charmosinho pra você servir. E a hora que você servir, é sucesso garantido. E aí, gente, o que vocês acharam desse brigadeirinho? Posso garantir uma coisa pra vocês. Ele é muito bom. Ele fica aquela medida certinha. Quem come, quer outro. Se você for oferecer de sobremesa na sua casa, você vai ver que as pessoas vão aceitar muito bem. E se você for vender, você vai ver que a aceitação vai ser muito boa. E vão voltar atrás pra comprar mais do que você fornecer. Entendeu? Uma receitinha simples, gostosa e que você faz ela com muita tranquilidade. Gostou? Dá um like. Se inscreve aí no canal. Clica no sininho. Escolha a opção todas pra receber minhas atualizações. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Já deixa teu comentário, teu like, teu comentário que faz o meu canal funcionar. Me siga nas redes sociais. Instagram simples, saboroso. Facebook simples, saboroso. Sempre tem alguma novidade por lá também. Se possível, compartilha o link do meu canal com os seus contatos de WhatsApp pra que as pessoas conheçam o meu trabalho. E assim o meu canal venha a crescer também. Aguardo vocês no próximo vídeo e na próxima receita. Simples, saboroso. O canal te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita.